oi e aí beleza bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal paulo souza e rapaziada como vocês viram no título hoje nós vamos falar sobre sonho as coisas esquisitas que acontecem no sonho as coisas boas e tudo mais beleza primeira coisa mano eu tava dormindo hoje tá ligado de tarde acabei de almoçar domingão e bar que aconteceu eu deitei dormi e quando eu acordei mano eu acordei de esperar porque é outro dia mas não 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 era só quatro quatro e meia da tarde galera parecia que tinha passado a noite inteirinha e já tava no outro dia de tarde ainda precisava no outro dia já de tarde quem nunca passou por isso deixa nos comentários se você já passou por isso ou não manda é muito esquisito galera outra coisa que acontece também no sonho esquisito é quando você se apaixona por alguma pessoa no sonho porra quando você fica doidinho para passar em outra outra noite para você sonha continuar aquele sonho tá ligado você revê aquela pessoa mano mano quem nunca mano você nunca aconteceu ou então mano quando você sonha com algo muito bom tipo você ganhou na mega cena você ficou rico você alcançou seu sonho outro dia aí mano tava sonhando eu dormi né claro e sonhei mano quando eu sonhei eu sonhei que eu tinha realizado meu maior sonho qual que era esse sonho mano eu conheci Renato eu fui na casa do Renato Garcia mano eu tava tipo gravando vídeo com eles mano é claro eu já tive vários sonhos como esse mano tipo é o meu sonho acho que todo mundo que me conhece pessoalmente sabe que eu gosto muito mano eu me inspiro tipo eu tô gravando aqui mano eu me inspiro no Renato Garcia as músicas de fundo as coisas mano eu me inspiro muito nelas tipo eu acho que as vezes as pessoas pensam que tipo eu tô imitando ele mas não é galera tipo é tipo tipo eu me inspiro nele tá ligado então não é que eu tô imitando ele nem nada você tá vendo que esse conteúdo aqui eu acho que ele nem faz esse tipo de conteúdo eu tento ter minha particularidade particularidade então se você esse foi esse sonho e eu acordei cara eu falei porra realizei meu sonho você acorda você cai na real porra velho era só um sonho tipo parece muito real mas olha que você acorda que você vê que não é real e é claro tem aquele sonho que ele espera aí mano de novo no céu tá mexendo eita porra ainda vou conseguir uma câmera uma câmera foda e um tripé para mim parar desse lá ficar tremendo então é às vezes no sonho você tá sonhando e acaba que você só igual que você não gosta ou então você também tem um como é que eu vou dizer porra um pesadelo assim mano vai pesadelo é muito ruim você acorda no meio da noite assim porque aquele trem é muito esquisito e quando você tá no sonho desse sonho ruim mano e você não consegue acordar você quer acordar você vê que é um sonho você vê que é um trem foda e você não consegue acordar aí que é ruim mesmo agora é sério galera deixa aí nos comentários esse eu tenho certeza que aconteceu com você 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 sonhar você tá caindo de um lugar alto tipo de um prédio meu pai é amado e o trem ruim você tá lá tipo caindo na hora que você vai vai cair você vai cair no chão mesmo de você acorda nossa é ruim é muito ruim então deixa aí nos comentários se você já passou por isso que aconteceu alguma coisa dele dele do que eu falo de tudo que eu falei aqui se aconteceu algo com você tipo se teve algum sonho desse tipo sonho esquisito e deixa isso se algum que eu não falei também fala aqui nos comentários deixa no comentário aqui se você teve algum sonho me conta sobre o seu sonho beleza então é isso galerinha esse foi o vídeo se você gostou já deixa o like se inscreve no canal se você não é inscrito ative o sininho das notificações e tamo junto falou tchau e fui a o Legendas por TIAGO ANDERSON